É muito avançado, tá muito na frente da concorrência Cada hit do MV é um tapa na sua cara Ela não é minha fiel, ela não é minha amante Ela não é minha fiel, ela não é minha amante É puta de luxo, ela é acompanhante 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 Ela é muito avançada, não quer namorar ninguém Independentemente, ela desenrola também iPhone 14 ela tem, unha de fibra ela tem Silicone no peito ela tem, mas no trampo ela fode bem Carro do ano ela tem, casa de luxo ela tem Investimento ela tem, mas no trampo ela fode bem iPhone 14 ela tem, unha de fibra ela tem Silicone no peito ela tem, mas no trampo ela fode bem É puta de luxo, ela é acompanhante É puta de luxo, ela é acompanhante iPhone 14 ela tem, unha de fibra ela tem Silicone no peito ela tem, mas no trampo ela fode bem iPhone 14 ela tem, unha de fibra ela tem Silicone no peito ela tem, mas no trampo ela fode bem É puta de luxo, ela é acompanhante É puta de luxo, ela é acompanhante É puta de luxo, ela é acompanhante É muito avançado, tá muito na frente da concorrência É puta de luxo, ela é acompanhante É puta de luxo, ela é acompanhante É puta pra dar só cara É puta de luxo, ela éastiã É puta de luxo, ela éшей É puta de luxo, ela éusing É puta de luxo, ela é boat É puta de luxo, ela é Soleza